Ministro, uma avaliação então dos acordos firmados aqui hoje. Na área do senhor foram dois. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, excelente. Nós já tínhamos algumas relações, algumas reuniões com a Índia no Brasil durante o BRICS. E aqui se confirma, então foram dois acordos, um deles na área de biocombustíveis, a utilização, por exemplo, de resíduos da agricultura para combustíveis e outras tecnologias que a gente pode passar. O Brasil é bem avançado nesse sentido. E o outro, em termos mais gerais a respeito de empresas, intercâmbios, startups, além de inteligência artificial. Mas eles também estão muito interessados em materiais avançados. Eles têm trabalhado com nióbio, grafeno, etc. Então, também outra área com bastante potencial para essa cooperação. Quer dizer, esses acordos podem acelerar também o nosso desenvolvimento no que se refere a essas tecnologias, startups, tecnologias modernas? Sem dúvida. O interessante desse acordo, dessa relação com a Índia, é que nós falamos nessas áreas basicamente do mesmo patamar, o que é importante, que traz essa possibilidade de ganho dos dois países de uma forma muito mais efetiva. E eu também tenho um interesse muito grande na área de espaço aqui com eles. Então, esse é o meu próximo horizonte aqui com essa cooperação. Dá para adiantar um pouquinho? O que seria essa área? É difícil para nós leigos. É, essa é uma área muito importante para o Brasil. Agora, com o Centro Espacial de Alcântara sendo implementado, nós estamos nessa fase de planos de negócio esse ano. Para o ano que vem, a implementação desses planos de negócio. E é importante, nós temos parceiros efetivos que nos ajudem na criação de satélites e também dos lançadores. Eles têm aqui uma tecnologia extremamente avançada, eles ultrapassaram o Brasil de longe ao longo das últimas décadas. E eu pretendo reduzir esse gap, melhorar a nossa tecnologia com a ajuda deles também. E nós temos o satélite Amazônia, que vai ser lançado esse ano e provavelmente vai ser lançado aqui da Índia também. Agora, voltando um pouquinho à questão da bioenergia, esses acordos foram fechados em outras áreas também. No que se refere ao Ministério do Senhor, qual seria a diferença? E a gente lembra, a Índia consome muita energia, o terceiro maior consumidor do mundo, precisa de energia. Então, de fato, é uma grande possibilidade para o Brasil? É uma ótima possibilidade. Veja bem que a tecnologia é transversal, está em todas as áreas. Nós estamos na agricultura, na área de Minas e Energia. E o que nós fazemos dentro do nosso escopo de desenvolvimento de ciência e tecnologia é justamente essa parte. É a utilização de pesquisadores dos nossos centros de pesquisas. A utilização, por exemplo, com o CNPEN, que é uma organização social do Ministério. E dentro dessa organização, lembrar que a gente tem o Sirius, tem outros laboratórios de nanomateriais. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento de novos conhecimentos, que vão levar a novos produtos e novas soluções para essa área. Então, o Brasil participa de uma forma muito intensa com isso. Outra coisa, eu acabei citando no meio do caminho aqui o Sirius. Esse ano nós temos o acendimento de algumas linhas do Sirius. É o que vai permitir análise de materiais de qualquer tipo. Inclusive, isso melhora em muito a eficiência de postos de petróleo, como o pré-sal e etc. Então, é um equipamento excelente para o Brasil e que nós podemos compartilhar com os nossos parceiros também. Alguma coisa que o senhor queria acrescentar que eu não tenha perguntado? Olha, eu gostaria de acrescentar o seguinte, que o Brasil, a ciência e tecnologia, ela abre caminho como uma pauta muito boa de cooperação. Se você prestar atenção, eu tenho ido e conversado com vários países antes da ida do presidente, justamente para preparar essas pautas e preparar acordos que sejam interessantes para o país e que depois, com a vinda do presidente, nós possamos assinar e concretizar essas possibilidades. Obrigada, ministro. Obrigado. Obrigado.